Estamos ao vivo! Boa tarde, senhoras e senhores! Pra quem estiver assistindo a gravação depois, esse comecinho eu sempre estou enviando no direct do pessoal que está sempre aqui com a gente. Nós vamos fazer mais um treino vocal hoje. Quem assistiu ontem a live com o Fernando Zimmerman, gente, foi incrível! Que live, meus amigos! Que live! Senhoras e senhores, uma live é uma live e aquilo lá foi, nossa, de outro mundo. Que live, senhoras e senhores! E agora nós estamos aqui pra quê? Pro nosso penúltimo treino vocal do mês da voz. Quem está acompanhando desde o comecinho sabe que a gente está aqui todos os dias fazendo o nosso treino vocal, né? Desde o comecinho do mês de abril nós fizemos o mês da voz e aí a gente foi fazendo os treinos vocais aqui com vocês. Teve uma galera que acompanhou acho que praticamente todos, né? E o pessoal estava até comentando assim da diferença que já deu pra sentir na própria voz. E uma galera que se empenhou mesmo em participar e fazer os treinos aqui com a gente com certeza colheu frutos. Além disso, a gente fez a promoção do nosso curso que durou o mês inteiro e está nos últimos dias de R$ 399,90 por R$ 27,90. Então, quem quiser indicar para os amigos, quiser presentear alguém, ainda dá tempo, né? E quem quiser se matricular também, ainda dá tempo. Oi, Jorge! Oi, Keliane! Oi, Esther! E hoje nós vamos fazer mais um treino vocal. O penúltimo, eu vou ter que mudar esse negócio aqui pelo menos para eu enxergar, para poder dar o play nas coisas. Não está muito democrático esse celular aqui, não. Mas a gente vai dando um jeito. Vamos começar? Vamos começar, então. Eu só quero começar fazendo pelo menos um alongamentozinho de leve porque a gente estava na academia e aí fica tudo muito, sabe? E a gente já está meio sentindo a mudança de estação. Então, aqui ficou meio congestionada. E aí a gente estava na academia? A gente estava na academia e a alma está lá, entendeu? O espírito ficou lá. E o pescoço está todo duro, sabe? Então, girar um pouco aqui o pescoço. E ajustando a respiração. Girar os ombros. Eu acho que a gente precisava pegar um pouquinho de água, né? É, mas está mais fácil de você, hein? É, eu vou. Então, você só espera. Gente, vamos alongar a língua, que é uma coisa bem legal. Vamos pôr a língua para fora. Então, vocês empurram a língua assim para fora. E ao mesmo tempo faz um bocejo, mantendo ela para fora. Então, fica assim, ó. Esse exercício pode ergar um pouquinho o queixo se precisar, tá? Não precisa jogar para frente, mas erguei um pouquinho o queixo. Agora você põe a ponta da língua no céu da boca. O máximo que você conseguir, assim, no céu da boca. E aí você vai bocejar com a ponta da língua no céu da boca, sem deixar ela desgrudar. Então, a sua boca não vai... A arcada não vai descer tanto. Mas você vai... Sabe aquele bocejo que vem para o fundo, assim? É esse que nós vamos fazer. Parece que a gente está engolindo o bocejo. Vamos lá. Língua lá no céu da boca. As caras ficam ótimas, né? Maravilhoso. Hum, ótimas. Dá para girar a língua também, ó. Para o outro lado. Vou mexendo com a língua e vai destampando o meu nariz. Aqui em Londrina, caiu a temperatura. Uma mudança de estação, assim, um pouco mais brusca do que a gente esperava. Desde a semana passada, a semana passada caiu um pouco a temperatura, e essa semana mais. Na semana passada, quando caiu a temperatura um pouco, eu senti bastante. Mas eu acho que foi pior, na realidade, porque queimaram o lixo aqui perto. A gente falou isso aqui na live. Então, ela está com alergia, sabe? Mas essa semana, especificamente, está friozinho aqui. Sim, friozinho, né, gente? É que a gente sente, logo quando abaixa a temperatura um pouco, a gente sente mais a diferença. E depois, daqui a um tempo, quando fica inverno mesmo, essa temperatura que está agora está super agradável. Mas logo que começa a mudar, a gente sente a diferença. Está ficando assim, 17 graus, 16 graus. E antes estava bem quente. Antes estava quente. Então, a gente, a voz, hoje a gente ensaiou de manhã, foi muito difícil de cantar. Porque não, sabe, está no tranco aqui a coisa, né? Mas depois, a gente enfrenta temperaturas mais baixas, né? É. Mas só que o corpo já está mais acostumado. Sim. Hoje a gente vai fazer um treino, inspirado na conversa de ontem. Vamos puxar para o speech level singing completamente. Quem não assistiu a live de ontem, pelo amor de Deus, vai lá no feed depois e assiste. Então, vai ser bem puxado para o speech level singing. A gente vai fazer, na mesma oitava, homens e mulheres. Então, homens vão começar antes, as mulheres entram juntos, os homens param e, enfim, assim a gente vai. Então, bora começar... Começa com o humming, né? Com... Tá bom? Tá bom? A gente não entra ainda, tá, mulheres? E flat, no middle C. No próximo a gente entra. No middle C. Mesmo oitava que ele. E above middle C. Vou deixar por aqui os homens. E, finalmente, G above middle C. Foi só para dar uma esquentadinha no motor. Agora, a gente vai fazer vibração de lábio naquela escala longa, tá? Quem preferir, faz vibração de língua. Quem não conseguir fazer nenhum dos dois, pode fazer o... O pessoal costuma dar uns nomes chiques, chama raspberry, esse exercício, mas, gente... É exercício para brincar com criança, sabe? Ou para você responder para a pessoa que fala raspberry, você vai... Simplifica a vida, gente. Brincadeira, gente, brincadeira. Oi, Gabriel. Oi, Carola. Ai, que saudade. Vamos lá, vamos lá. Lembrando, começa os homens, as mulheres entram depois na mesma oitava e os homens param. Isso. Partiu. Aproveita aí, gente. Estamos fazendo exercícios. Lembrando que o nosso curso ainda está com 90% de desconto, link na B, 27,90. Starting with the basses. From an A, up to E, back down to A. A flat. Deshafana. Lembrando que o nosso curso ainda está com 90% de desconto, link na B, 27,90. Lembrando que o nosso curso ainda está com 90% de desconto, link na B, 27,90. E, above the male high C. 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 Eu não vou mais agudo hoje porque, lembra que eu falei que essa parte aqui da tença, da academia, não vale a pena ficar puxando no topo hoje. E, above the female high C. E, above the female high C. Para antes dele, ele vai bem agudo. E, above the male high C. Porque, hoje, gente, a gente acabou de chegar da academia, não vale a pena a gente ir tão agudo. A flat above the male high C. Acertei. Acertei. Deixa falhar, deixa falhar. Não arruma. Deixa falhar. Deixa falhar. Deixa eu ajeitar sozinho. E, above the male high C. Deixa falhar. 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 A flat. E a buffalo vai assim. E agora, a melhaisa. A flat. A flat. Down to a bass low G. 399,90 por 27,90 só até sexta-feira. Amanhã. Ai, perdão. Então eu acho que é até sábado. Não, até amanhã. É até amanhã mesmo. É até amanhã mesmo. Sábado já é dia 1. O próximo, então, é nem, nem, nem. É o som chato. Isso. Viu que a Rafa fez o som chato? Assim? Então, imagina que o som sai por cima do bigode, tá? Porque imaginar isso vai te ajudar a não focar aqui. Se você fizer na garganta, você consegue um resultado sonoro muito parecido. Nem, nem. Nem, mas ele não serve pro objetivo de juntar a voz de cabeça e de peito num mix mais projetado. Nem, aqui, tá bom? Nem. Cuidado aí pra não forçar. Os homens que começam, né? É. Listen, as I take two singers through the exercises. Now, it's your turn. Starting with the basses. From bass A. To E above no C. A-Flat No meio hei-sin. No meio hei-sin. No meio hei-sin. Ne, 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 ne... E... E That's right, just keep it crying, not too much Don't push and bend over at the waist if it gets difficult A flat Bb, que é sobre o máximo que você quiser em esta coordenação E aí Bb, que é isso 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 meu Deus, o tempo não passa, não sei o que. Quando você viu, passou a semana, cara. Passa a semana, passa a semana. Então, tipo assim, tem hora que para e tem hora que passa voando, assim. Eu estou aqui cheio de e-mail para mandar, cheio de e-mail para mandar para os alunos e não deu tempo ainda. Eu acho que assim, quando começou tudo isso, ninguém estava esperando. Eu acho que teve ali uma janela de tempo que todo mundo em algum momento se afundou num grande nada, assim. Um buraco negro, né? É lógico que daí cada um sabe dos cuidados que precisa tomar e tudo mais. Não estou dizendo de fingir que a pandemia acabou. Não é isso que eu estou falando. Mas a gente... A vida não parou. A vida não acabou. Os boletos continuaram chegando. Então, em algum momento a gente teve que acordar para a vida e falar assim, tá, vai continuar desse jeito. Eu vou esperar tudo isso passar? Não, e outra, a gente vai ficar o tempo todo num estado de espera. É. Esperando, sem fazer, sem ação. A gente é milionário para poder ficar só esperando? Não, mas mesmo os milionários a cabeça não acompanha. Não. Não tem como. Nós somos seres sociais e ativos. Então, não esperem. Não esperem. Não esperem. É agora. A vida está acontecendo agora. É mesmo difícil. É mesmo no dia que está cansada. Mesmo que seja pela internet. Mesmo que seja, que nem a Esther falou, enquanto lava a louça. Mas é a prioridade que a gente dá. O Robson falou, foco. A história não fala dos covardes. Exatamente. É não mesmo. Então, esse tipo de atitude precisa de um movimento interno e corajoso. E às vezes a coragem, a covardia que a gente precisa vencer é da gente contra a gente mesmo. É. Vencer é assim mesmo. Não é nem vencer para mostrar para o outro. Por exemplo, no nosso caso, levantado ali do sofá depois do almoço, depois de ter feito o treino que a gente fez na academia, foi puxado hoje. Levantar para vir aqui, fazer o treino com vocês. Até porque o sofá engole, né gente? Mas a gente venceu, né? E quando a gente vence esse próprio marasmo interior, ó, o próximo passo já é garantido, entendeu? Porque o mais difícil é esse primeiro contra a nossa própria, nosso próprio desânimo, enfim, qualquer nome que a gente dê para isso. E vamos junto. Então, vamos junto. Amanhã estamos de volta. Amanhã tem mais. Quem não acompanhou a live de ontem, ou só conseguiu ver um pedaço, termina de assistir, tá? Ali no IGTV, o vídeo antes a esse. Foi muito bom. O pessoal que gosta de rock, teve demonstração de tipos de distorções vocais, tipos de drives, né? Teve explicação para todos os gostos, entendeu? E foi uma conversa muito enriquecedora. Voltando lá no feed. Foi uma aula, assim, que sério, eu pagaria caro para ter aquela aula de técnica vocal. É, essas duas lives dessa semana foram aulas mesmo. Foram. Inclusive foram com os incríveis, né? Com os fundadores do Full Voice, né, gente? Gente, outra coisa, nós estamos preparando uns conteúdos diferentes aqui a partir da semana que vem e aí eu vou abrir uma caixinha depois, provavelmente amanhã ainda, tá? E aí vocês dêem a opinião de vocês lá, tá bom? Isso, a gente está levando a opinião de vocês em consideração. Quem está matriculado no nosso curso sabe que teve aulas lá que surgiram a partir do pedido de vocês, porque o curso estava pronto, vocês pediram mais conteúdo, a gente aumentou o tamanho do curso, não cobrou mais nada por isso. E aí, continua aumentando que tem mais coisa para falar. Vocês que estão sempre aqui com a gente, a gente leva em consideração a opinião de vocês. Quem ainda não indicou, indica o nosso curso para alguém que a promoção vai só até amanhã, tá? E é uma 100 horas promoção de R$399,90 por R$27,90. E amanhã, às 13 horas, nós temos mais um treino marcado com vocês aqui. Conto com vocês, o compromisso está marcado. Venham e aproveitem. Um beijo, fiquem com Deus. Até amanhã. Deus abençoe o dia de vocês. Amém.